E aí pessoal, Monstro Gamer na área, estou aqui com o Fábio Fernandes E aí galera, beleza? Tô aqui também com o Monstro Gamer Nós dois estamos gravando aqui Nós estamos jogando M2 E vamos ver se nós crescemos nesse trem E esses caras mandando mensagem, não aguento mais O que é o primeiro? E o terceiro é? Pato Como é o seu nome? Monstro Gamer Ok Primeira vez que eu fico grande Nossa galera, eu já fiz merda galera Você morreu? Não Você dividiu em quatro Nossa, você é doidão Errou Tem um carinha aqui que fica me seguindo Tá achando que eu tô jogando nébulos Nossa, velho Cara, os granados É massa, né gente Ai, calma Vamos Vamos se encontrar Vamos na esquerda embaixo Eu já tô lá Nossa, eu ia pegar Não, o cara vai lá e me mata Nossa Quase, quase Galera, estamos crescendo aqui Nossa, vê esses caras Tá travando Tá travando pacas Aqui, ó Você já viu isso aqui? Calma, meu amor O vírus, aham Vírus vermelho Só que é da massa Só que se você entrar lá dentro Você fica maior de todos Você sabe, né? Maior Não, e que sou eu? Não, e que sou eu? Pra ela, você? Não, você não faz isso, filho Bebe lá Fiquei grande Calma, você acha um pequeno Sai se dividindo igual um doido? Nossa Nossa Pega meu pequeno aqui embaixo Você não quer? Errou Pode achar Pode Não Deu merda Eu dei massa Todo pro cara Nossa Calma Será que dá? Não, não tenta Aí, ele tá dando massa lá Deixa eu pegar Meu Me dá um pouquinho Vai lá Deu merda Nossa Deu merda Joga pra cá Calma aí Olha o carinha aqui Olha bem Não Não dá massa Não, pode achar Pode achar Vai explodir Listo Calma Vai Não, Andesim Cadê o seu? Deixa eu te dar uma Vou ler o que? Eu tô aí Eu dei massa Esse negócio Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Nossa, bugou Estourei Quase Eu acho que eu vou morrer Nossa Ai, monstro, eu tô grandão Que perfeito Eu morri As coisas dividiam as caras Galera, eu vou esperar essa merda passar Vou pausar aqui Vem, monstro Voltei, galera Vem cá, de porto da nossa Vão lá de esquerda e embaixo? Já tô lá Tô grudado na parede Já? Já Calma aí, vai lá Porque eu sou piloto de fuga, né, braço Vem, vem, vem Não, pra lá Pra direito? Isto Aí eu sei, ó Tom, cuidado Nossa Eu dei a massa Calma Não tô fazendo nada Eu tô andando sozinha Só tô travando Tá Se não eu vou te dar minhas massas E você fica grandão Galera, o servidor caiu Quando eu vou Quer dizer Eu acho que eu nem vou voltar Não, não Mas Não, vamos voltar Tchau Nossa Tá bugando o carro Eu acho que se eu morrer Que não vai dar pra eu voltar mais não Porque já tem cinco negócios Cinco minutos Eu vou Vocês vão tomar pão, né? Depois Ou vai ficar Depois Não, vai ficar Depois Não, mentira Que esse cara tá travando Não Mentira Não Tô em terceiro Quarto Eu tô no sua sala Nasci no sua sala Certinho Cagado Vem, moço Nossa Eu tô em sétimo Galera Eu vou pausar um pouquinho Qual o cara quer fazer timo? Eu já volto E aí, galera Voltamos aqui Já estamos em segundo O Fábio Fernandes Fez Um favorzinho E se matou em cima da gente Porque o YouTube Tá bugando com ele Esse YouTube é uma merda Eu já falei que é uma merda Por isso que eu fico bravo com o YouTube O YouTube Isso é uma merda E o YouTube Eu entrei aí Eu tô indo sem gravar Porque E não tá dando legs Ele tá falando No meu vídeo Deixa eu ver Será quantos minutos Não, eu morri Nossa Ah, não Não, você não Morri Morreu? Uhum Você tá em segundo Que isso Não, eu fiquei em primeiro Fiquei em primeiro em uns Três segundos Eu acho Tem um cara aqui Jogando um vírus Pra tudo que é calado Pra tudo que é calado Ah, é aqui É não, né É não É um negócio Play Eu tô em terceiro, cara Que ódio Segundo A segunda de volta Só que eu tenho que me retornar A primeiro Terceiro Você ficou em primeiro? Na hora você me deu as massas Tudo tinha ficado O cachoeira Eu vou tentar Entrair esse cara Tá em que, Rico? Quarto Quarto Calma aí Que eu tô ficando um pouquinho grande Eu te dou minhas mãos Então nem precisa não Só de nós fazer parceria Tipo assim, quando Quando você precisar de massa Eu vou te dar minhas mãos Eu já fiquei em primeiro Toda hora Não sei se é o YouTube Ou não sei o que que tá dando Só sei que não tá dando Que eu posso dar Vídeo mais de Como é que faz? Não, não, não Por favor, não Não, viado Nossa, tá achando que isso aqui é a H Porque os caras saíram se dividindo em 30 Morre Jogando a H? Não 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 Você que me deu, Márcia? Não Não, não, não Por favor Deixa eu ver Vai pra direita Põe Você tem que descer Segundo Já vai pegar Quase Segundo Galera, eu sou muito prosão Já tô Eu sou muito prosão, galera Ganhei um convite de graça Se dá, vão gravar lá Bom Galera, nós vamos gravar lá Talvez, né Talvez Mas vai dar, galera Se o vídeo ficar ruim Enquanto eu tomo banho Eu brecho meu celular carregando Que eu uso o seu carregador Peguei esse menorzinho Toma Nossa, que merda eu fiz, velho Depois do pai, quem vai tomar agora? Pode ser eu Sabe? É Pode ir, chate Nossa, galera Mostrou o game É profissional Galera, tá tendo uma guerra civil Ali mesmo ali Que eu não tava É só por minutos Não vai durar muito tempo Essa guerra, não Morreu Ih Vem, moço Vai que seu pequeno lá Isso, vai Vai Agora você tá fugindo Seu carregador Vai Ele tá se juntando Vai, vai Nossa, não Deus Será que eu faço de mim com o cara? Dá, mas É, tipo assim Fazer de mim com o seu pequeno aí Vai Vai Ou então não Vai que ele te trai Não, quase que eu te pedi Não, isso é de vinte Tô tentando ir aí Onde é que você tá Tá onde? Que canto? Esquerra ou direito? Henrique Ficou surdo, né? Ah, eu tô no Ah, você me dá seus pequenos O cara me mata Eu sem querer Eu me matei Então, galera Gravação foi encerrada por aqui Manda um Um falou aí Falou Manda um falou Falou, galera Falou, falou Eu vou desenhar Desenhar? Eu vou parar Eu vou parar